E Bubista não pôde assistir à vitória de Cabo Verde aí em Aundé, continua aqui na cidade da praia. Entretanto, a Federação anunciou hoje que os internacionais Vazinha, Marco Soares e Lisandro Semedo, e o analista Pedro Ramos, seguiram ontem à noite para os camarões, depois de terem testado negativo para a Covid. Hoje foram testados o selecionador nacional Bubista, Ponck e Willis Furtado, tendo os dois jogadores, Ponck e Willis Furtado, acusado negativo, devendo os jogadores chegar aos camarões na quarta-feira. A Federação informa que o selecionador Bubista voltará a ser testado para acusar negativo e só assim poderá viajar depois para a Aundé. Portanto, o Bubista será o único elemento da seleção cabo-verdiana que ainda ficará aqui em Cabo Verde, à espera de um resultado negativo para a Covid-19.